É isso aí galera, vocês nunca viram isso no YouTube em lugar nenhum, duas carroças se chocaram causando um grave acidente, um dos carroceiros ficou ferido e o outro fugiu sem prestar socorro incrível né, nunca tinha visto uma cena como essa e tá aí no vídeo para vocês verem com os próprios olhos Música Música Deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal Você que não é inscrito Até o próximo vídeo